Roboão, que sucedeu Salomão como rei, responde aos israelitas liderados por Jeroboão, que pedem que os encargos impostos a eles sejam aliviados. Ignorando o conselho de seus anciãos, Roboão declara que tratará o povo ainda mais severamente que seu pai. Essa resposta leva à divisão entre as tribos de Judá e Benjamim, lideradas por Roboão, e as outras tribos de Israel, lideradas por Jeroboão. Roboão, filho de Salomão, estava diante de uma encruzilhada, é verdade. E para tomar uma decisão, ele ouve conselheiros idosos, experientes, e também ouve conselheiros jovens, inexperientes. Com sua experiência de vida, os homens de cabelos brancos dizem, trate bem as pessoas, seja simpático, empático, e as pessoas o seguirão. Do alto de sua inexperiência e prepotência, os conselheiros jovens dizem, Roboão, seja duro, seja autoritário, seja déspota, e você se firmará no poder. Roboão seguiu o conselho de seus amigos jovens e se deu muito mal. Tratar bem as pessoas faz toda a diferença, pois é o melhor modo de se relacionar. Tratar a todos com respeito deve ser o nosso estilo de vida. Hoje, faça isso e certamente você fará as pessoas felizes e você também se sentirá feliz. Bençãos do Pai Celestial para você. O 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 Pai Celestial para você.